o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse domínio aqui já está disponível agora galera olha aí domínio aí ó muito da hora galera com 1500 cópias aí ó top para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal a gente tá aqui no mapa primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí e like de graça galera incentiva tá aqui fazendo muito mais conteúdo para vocês beleza então galera para pegar o item aqui com ponto como que pega a ponta aqui ó clicando nas bolinhas que aparece você vai ganhar o tanto de ponto que tem dentro a cada um segundo no mapa você ganha um ponto e aqui é o seguinte galera tem esses aqui ó aqui você vai ganhar 5 mil pontos de volta se você não se mexer beleza se você se mexer reseta volta para o cinto e você não ganha aqui também galera você pode estar tendo a chance de ganhar 20 mil pontos uma vitória se ninguém no servidor se mexer mas se alguém se mexer reseta volta para o cinto nós não ganha mas se ninguém se mexer reseta não reseta não zero tempo aí não vai ganhar que nem eu ganhei uma aqui ó ganhei uma vitória aqui beleza então você vai ganhar aqui vitórias belezinha e aqui galera cada cinco minutos você pode estar ganhando tá rodando a roleta você pode estar ganhando dorme ele tá aqui eu nem tinha visto ele tá aqui na roleta você pode estar vendo que esse cabelo esse cabelo se cair na cor amarelo são itens e cair aqui no troféu você ganha duas vitórias se cair no relógio você vai tá ganhando pontos beleza esse rádio essa mola é para o jogo vou rodar aqui vou pegar meu domes agora então é isso galera você tem que que fazer você pode estar ganhando ele aqui eu não tinha reparado ó entrei agora aqui então você pode estar ganhando na roleta é difícil vai ser mais fácil você pegar ele por aqui galera vai pegar ele galera é um milhão de pontos juntou um milhão de pontos só clicar aqui tá reivindicando aí o domino beleza quando você resgatar os pontos serão cobrado a sua conta certo galera então é isso vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo aí para quem quiser tentar ganhar esse ó sempre entra para você ter que reivindicar essas coisas galera ó vai passando de ó ganha um pet aqui ó tá vendo a equipe o pet o pet vai acelerar aqui o processo ó para você ganhar mais pontos tá vendo então é isso galera vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau